Hoje é conselha Eu te amo tanto Eu te amo tanto Chora tudo, chora tudo, começa Põe o brilho pra cima e pinta Vai, vai, joga E vai me achar Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ela vem me deixando tudo Eu tô gostando de uma prostituição É minha vida É minha vida Viu, eu tô me deixando Eu tô me deixando Se eu voltar Vai, vai, vai 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau